Pá que céu, lindo! Oi gente, é barbaridade, né? Aqui ó, tamo usando o Boteco do Mosquito, sim! Temos mais uma live ao vivo com vocês aqui hoje. Hoje os clientes já estão aqui hoje, aproveitando o Boteco do Mosquito. Vocês já estavam falando ali com os fãs dele, tirando fotos e tudo mais. Queria mostrar um pouquinho do nosso ambiente hoje pra vocês aí. E vou convidar vocês assim como o pessoal de Santa Catarina, que tá aqui ó. O pessoal de Santa Catarina vem conhecer o Boteco do Mosquito, o boteco mais baralhado do Sul do Brasil. Tem pessoal também de brusca, tem pessoal de Santa Catarina do Espírito Santo. Tem pessoal do Brasil inteiro acompanhando a gente hoje aqui, presente. O Gaiteiro já tá com a música pronta, né pessoal? É! Melhor carne do Sul do Brasil aqui no Boteco do Mosquito. E aqui ó, acho que o Ascrenha tá a mil, hein pessoal? Cara, ele tá sendo assado aqui ó, especialmente. O melhor churrasco e a minoca, a cerveja gelada e a melhor música é aqui no Boteco do Mosquito. Vem pra cá pessoal! Só de Portugal, muito obrigado pessoal, vem comer hoje com a gente, o almoço especial aqui no Boteco do Mosquito. Vem pra cá pessoal! Ei! Vai! Vem aqui ó, vai! Segura Brasileiro! Achou o Nazaré na tua altura, mosquito? Pessoal do Getúlio, vai pra cá! Abraço aí! Estou aqui ó, o mosquito tá cumprimentando as pessoas. Hoje já temos gente no Brasil inteiro aqui ó! Nós temos gente de Santa Catarina e... Tão churrasco e caprichado! Olha em mim aqui ó! A gente fica assim ó! Aqui ó! Porquinho aqui ó! Dá uma olhada! Olha aqui ó! Tá aqui ó! Olha aqui, que porquinho pessoal! Pessoal de Formosa do Oeste, mandou aquele abração especial, mosquito! Formosa do Oeste, abraço do mosquito! Ó, pessoal! Vou parar pra vocês! Bem patuleiro! Tem que dar um churrasco! Faz o menino ali! E era lá do Getúlio, vai! Agora tô indo pro Mato Grosso, né? E com certeza que uns dias vão retornar! E vão comer a perda na carne de novo e depois vão embora! Tô assim no mosquito, nem tudo! É! Nós já tivemos gente agora aqui, Aracém de... Como é que chama lá de Rio Grande do Sul? Cava Aracém aí, é... Faroupilha! Faroupilha! Pessoal de Faroupilha que tava ali! Temos gente joaçada aqui! Temos gente de tudo que é lugar aqui! Só de Santa Catarina, tem pessoal de Blumenau! Olha lá, o Termô também tá por aqui! É São Mateus Brusque! A música do Bibo começou agora, e o mosquito já tá louco agora! Já tem, mas você vem focando o mosquito! Agora, vamo, vem aqui primeiro! Vamo chegar a gente... É isso aí, ó! É, só loucura! Cascavel aqui, ó! Pessoal, olha a Cascavel aqui com a gente hoje! A juventura aqui! Dá um grito aí, ó! Eu tô ouvindo o mosquito falando que é só o cascavel... Caramba, a Cascavel sempre vem com o mosquito! Vem aqui, ó! Muito obrigado pela presença! E aí, pessoal de Blumenau, o pessoal viu a sábado também com a gente! Vem pra cá, gente! É! De longe! O pessoal veio de longe aqui hoje pra prestigiar a Boteca do Mosquito! É, Jaraguá do Sul, pessoal! Vem pra cá! Vamo mandar uma abraça! O pessoal do Jaraguá do Sul, aí, ó! Sempre acompanhando e hoje comendo ao vivo! A melhor carne e tomando a cerveja mais do lado do Toledo! É, dá! Com o capricho! Isso aí! Ele é um seguidor do mosquito! Hoje ele vem e conhecer! Jaraguá, Guarabirinha, Tireza, a região toda! Um abraço pro Tonho, meu punhado, assistindo lá! Ô, Tonho! O mosquito já vamos mandar pra ele! Tonho é combinado, mosquito! Hoje estamos aqui, ó! Vamo passar a tarde aqui, com a cerveja e comendo carne! E na hora que o mosquito for lá pra Jaraguá, sem maria! Mas não problema esse mosquito! Foram igual o baritinho junto! Vou fazer a festa, ó! Vai pegar lá, hein, ó! Santa Catarina inteiro aí, ó! Um abraço! E deu Catarina hoje! Hoje só Catarina aqui! É, deu só Catarina! Fica à vontade! Vamos voltar aqui também! Matinho, o Fluminão! Pessoal de Fluminão! Blumenau com a gente também hoje! Aqui, agora, pra falar! É Santa Catarina dominando o Boteco do mosquito! O cara agora, Santa Catarina, Blumenau, é o Brasil inteiro aqui, ó! Vocês não sabem a felicidade do mosquito, ó! As pessoas vêm de longe aí pra, sabe, experimentar a nossa carne, conhecer o Boteco do mosquito, conhecer o mosquito! O que é gostoso ainda é isso aí, sabe? A simplicidade, carne boa, sabe? Não tem muito luxo! Então, assim, Sérgio, o ser humano passa essas coisas, né? Simplicidade, atenção! Contar uma mentira, Valdemir, né, mas... Viada, mentira! Fica à vontade! Vamos pegar o seu... Aqui, ó! Brusque! É, o pessoal de Brusque veio de longe também! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Na canta, a música alemão toda, sabe? Ah! Manda um abraço pro Brusque, né? Isso! O povo de Brusque é um abraço pra vocês! Esperamos vocês aqui! Próximo ano, tá ok? Ótimo! É, é muito gostoso, né? E eles me cobraram agora a visita lá, pra Brusque! Mas agora, em janeiro, o mosquito vai pra Brusque, vai pra Baleara e Tandoriú, Pônia e Roque! Também quero pra Brumersal, tá vendo? Pessoal de Brusque tá acompanhando a live aqui, ó! Viu, mano, abração especial, o Jair, também lá! Jair, lá de Brusque? É, lá de Brusque que foi acompanhando! E agora, vai o mosquito, João! Pessoal de Brusque, vem conhecer o boteco do mosquito, com uma carne boa, cerveja gelada, que é as melhores caipiras do sul do Brasil! Vem cá, vem! Fique à vontade, põe sombrio aqui, geral! Deixa o canal aqui, ó! Vem pra cá, tem mais uma! Como é que eu ando vocês? E aí, chimpia? Tudo certo? Bota, eu quero ver o social! Tudo bem, vocês aí? Estão da hora, né? Caraca, sim! Caraca, gente! Caraca, não! Aqui, ó! Tem salão de Caracacinho aí, ó! Só gente bonita aí, ó! Fique à vontade, professor! Aqui, ó! Aqui, ó! Fazer aqui, ó! E aí! Então, só visita também, vai tentar! Tudo bem? Goiânia? É um seguidor de um mosquito aqui, ó! Manda um abraço pro mundo! Um abraço pro mundo! Churrasco bom é aqui no Mosquivo, a bebida mais gelada é no Mosquivo, mulherada mais bonita é no Mosquivo, homem mais parceiro pra mim. Fique à vontade, já vem aí. Olha o meu irmão aqui, ele quer viajar hoje, eu falei pra ficar uma semana ali, olha. Olha o que morreu, segura aí meu irmão daí. E aí, vamos ver, Mosquivo na cabeça. Janeiro, eu morava em Sissão, ele vai me levar, ele que vai me levar. A Blumenau, a Brusque, tem gente de Blumenau hoje, Folha Lopes, né, a gente vai me levar. Eu não conheço nada. É isso aí pessoal, a cerveja mais gelada pelo Brasil aqui no Boteco, Mosquivo, eu tô bem pra cá. Bom dia Daniel, pessoal de Bragança Paulista, acompanha a live, muito obrigado, vem pra cá pessoal. Bom dia, eu sou do Manu, eu sou da família Camiche. Hoje é dia 26 do 12, o Veste, depois de Natal, uma comemoração aqui no Boteco Mosquito, né Mosquito? Queria convidar vocês pessoal, semana que vem é quarta, quinta, aqui no Boteco Mosquito, aquela agenda especial. Na sexta-feira, aquele almoço, sábado, almoço especial de novo aqui, e domingo também é almoço no Boteco do Mosquito. Vai aqui ó, vai aqui ó. Joinville na área, mandou o abração do Michel Ribeiro. Ô Michel, vem pra cá Michel. Olha só. O pessoal da China mandou aquele abração especial também, Mosquito. Olha só, China, abraça o mosquito pessoal da China aí ó. Esse aqui tem que ser um pesado, né, nós. Olha só, Maria. Peraí. 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 Mais um cupinho, cara. Peraí aqui ó. Vem lá, gente. Vamos olhar aqui ó. Saúde a Belch que mandou aquele abração especial, acompanhando a live ao vivo. Belch que aqui ó, olha. Olha aqui ó. Só um minutinho aqui. O Levas tem como um pincel maravilhoso, essa costela Angus. Melhor costela do Sul do Brasil. E vai com o nosso amigo. Olha só aqui, churrasco, pessoal. Pega você, ó. Deixa eu levar isso, gente. Leva você aqui ó, pode ser. Vai aqui ó, pessoal. Vem aqui ó, vem aqui. Vem você aqui ó. Melhor costela do Brasil, pessoal. Só de Jaguarapçu, que é vontade, pessoal. Vem aqui ó. Costela do Rio e o churrasco, ó. Olha só. O churrasco, né? Então, esse aqui ó. É costela Angus, ó. Vem aqui ó. Olha. Deixa. Deixa. Peraí, vou abrir ela lá. Vou abrir ela no meio. Vou abrir ela no meio aqui. Agora mesmo, você vê aqui ó. Pode ir. Vou tirar um pedacinho aqui ó. Olha só. Olha a suculência, né? Quer ver? Vamos ver aqui ó. Só de Macapá, fica à vontade, pessoal. Muito obrigado a todos. Só de... Olha só, pessoal. Agora já acompanhando a live lá em São Paulo também. Um ali. Forte abraço. Olha só. Olha só. Isso aqui é costela. Pode tirar foto também pra comer, não é bom, né? Tratar. Vai comer. Vai comer. Quer um pedacinho aqui também. Isso aqui é muito show, né? É. Aqui eu não vou dar um mosquito. É. Esse mosquito que é uma loucura, né? Deus. Olha só. Só de Franca, São Paulo. Forte abraço. Fica à vontade, pessoal. Isso. Agora vai aqui na mesa pra ver o seu amigo aqui. Cá e Tomé. A gente não abre. Vamos abrir só quarta-feira agora, pessoal. Quarta-feira é bom. Vamos lá. Fica à vontade, pessoal. De quarta até segunda que vem. Estamos trabalhando 100%, pessoal. Só paramos na segunda próxima. Como é que é o senhor? Tudo bem? Firme e forte. Só é gaúcho ou não? Gaúcho? Meu pai era de Santo Cristo. Gaúcho, puro santo. Puro santo, claro. Eu já não sou puro santo. Mas meu pai era puro santo. Gaúcho. Meu pai era de Santo Cristo. Ele se viu no quartel. Ele é satarosa, hein? São satarosa, né? Fica à vontade, ó. Agora já tá vindo aquele que é puxado, sabe? E aqui, ó. Santa Catarina. Aqui, ó. Palhoça. Mais uma vez. É, hoje ele é dos Catarina aqui, Mosquito. Aqui não, ó. Aqui é esta vez. Sexta vez? Ah, isso. Aqui eles são super fãs também do Mosquito, do Gotec Mocito. E cada vez que eles vêm pra torrer, eles passam aqui no Gotec Mosquito, como é que ela cai, né? Os pais de vocês são de Patelândia. É pertinho aí. Rosa Iguaçu, Daniel João, aí. Vamos prestar uma dúvida, né, Mosquito? São seis vezes que eles vieram aqui. Então, essas seis vezes, como é que tava a carne? Pessoal, velho, um pouco pra dar uma nota. Notava uma nota aqui, onze, vinte e dez. Era uma nota. A gente pode ver, mas se isso não tem, vai começar a comida do Marcos. Verdadeiro, né, gente? Traz uma carninha aqui. Ó, aqui, ó. Traz aqui um poesadinho também, ó. Traz aqui, depois, ó. Olha a costela aqui, ó. Olha aqui, essa costela aqui, pessoal. Pessoal do Rio de Janeiro, pra quem é o pessoal de Santa Catarina, vem comer carne boa aqui no Botec Mosquito. Pessoal do Rio de Janeiro, tá acompanhando a gente pela live aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, o que que é um cupim desmanchante de macio, ó. Olha ali, ó. E olha aqui, ó. O que que é o Alcatra? Vai puxar aqui, ó. Ó, o Alcatra. É uma carne melhor que a outra. Tem que pegar só uma pedacinha pequena aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma pedacinha pequena, ó. Aqui, ó. Uma pedacinha pequena, lá, marinha, aqui, assim, ó. Aqui, ó. Vai ver. Ela é macia, parece que ela é milhão. Deixa eu mandar um abraço pra Santa Catarina. O peixe de Santa Catarina aqui. Amo o Boteco do Mosquito. Nossa Palhosa. Cartinha dos Maia de Palhosa. Beijão pra todo mundo. Isso aí, pessoal. É pra você. Aquele pessoal de Palhosa, vem comer carne boa aqui no Boteco do Mosquito. A melhor carne do Sul do Brasil. Pessoal, vem do Sul na Uxeta. Vem aí, ó. Vamos lá. Gostou? É louco. Fique à vontade. Aí, ó. E a bonita dela. Vem aí. É isso aí. Aí, né, né? Vem aí. Vem aí, né? Eu tenho que ir usando. Ó, usa aí. Prazer. Ó, já vai brincar. Já vai nisso, a coceira. Coisa ali, picanha. Muita vontade. Põe, vou vir. Já tá, Cássia. Demorou um abração pra todo mundo. Pessoal acompanhando a live. Aqui, ó. Ariquemes. 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 Olha, é convidado o Mosquito hoje aqui, ó. Olha, mais uma vez. Seja bem-vindo, ó. É um lugar sempre que vocês estão vendo aí. Mas é bom demais. Vou pegar uma picanha. Agora, vem aqui. Vem aqui, ó. Vai. Vem aqui, ó. Vermelho. Aqui, ó. Ó, sabe também quem quis. Mas, primeiro, cai. Vai, primeiro, que eu não posso. Olha só. O que é um cupim? O que é uma costela? O que é um churice argentino? Meu Deus. Pessoal de Rondonópolis, muito obrigado. Pessoal de Tombo Grande, Santa Catarina, também. Como é na live? Espírito Santo! Hey! Oi, pessoal. O Mosquito está muito. O Mosquito está hoje. Hoje é o Brasil inteiro. Espírito Santo aqui, ó. Gente, vamos olhar o que acontece. Eu vou parar. Nosso antigo sabe que está com 30, mas que nem hoje, ó. Pessoal do Espírito Santo vem aqui, ó. Já tem que ter tão bom, chileiro. Vem ver a nossa vida. Dois filhos caem, ó. Dois filhos caem. É a melhor carne do seu Brasil pra vocês. Pessoal do Espírito Santo. Espírito Santo, vai aqui, ó. Vem aqui comer um churice, assim, não é escrito? Parece que nem ele. Vem comer carne boa aqui, ó. Ele não conhece, velho. Parece que nem o homem aqui, ó. Vem comer um churice. Comer um costelar o ângulo macio, né, pessoal? Só tem que falar lá pra eles, lá que aqui não tem sujo. Podemos cair em rua, só isso. Vem cá, vamos lá. O pessoal da Itália mandou uma celebração especial. Catarina. Gaspar. Gaspar. É, o senhor é a Catarina da empresa aqui. Hoje o senhor é Gaspar, é brusco, é palhaço, é o Brasil inteiro. Dominou. Dominou. Hoje é só a sua Catarina, hoje, aqui com a gente. Então, pessoal, o nome da live hoje vai ser Live Catarina, pessoal. Vai ser só pros catarinenses que estão com a gente aqui hoje. Um forte abraço, pessoal. O Espírito Santo também tá aqui. Pessoal de Rondônia, é o Brasil inteiro aqui hoje ligado no Boteco. Pessoal do Recife, mandou uma celebração especial, mosquito. Pessoal da Paraíba acompanha a live, mandou uma celebração também. Temos Gaúcha, temos Catarinense, temos Rondonense, temos pessoal do Espírito Santo aqui com a gente também. Carreiro de Almeida e Carreiro de Almeida e Carreiro de Almeida e Carreiro de Almeida. Olha só, olha aqui. Meu, meu, gente, aqui, olha o suco. Nossa, meu, meu Deus do céu. Olha só. Pessoal, não tem carne melhor que essa do rio. Olha, tô aqui dentro, tô aqui dentro. Aí você vem junto comigo. Vai arruçando. É, vem aqui agora. Vai, vem. Esse é o pessoal do uniforme. Esse é o pessoal da Miami aqui com a gente hoje. Veio dentro dos Estados Unidos. Esse rapaz é lá de Miami. É? É, tá aqui com a... Miami, né? Miami. Homem, é. Homem, é. Homem, é. Homem, é. Tem uma coisa pra falar. Tem uma coisa pra falar. Bolsonaro 2022. Sim, né? O ativismo. O ativismo. É verdade, então. Vamos lá, vamos. Tem um pedacinho de Daniel? Eu, meu Deus. É, corta isso aí, sem carinho ou venha. Carezinho ou venha também. Não quer ir, meu Deus. 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 É, não quer ir, meu Deus. Pois vem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Caraguá do Sul. É, pessoal. É, pessoal. O município sempre é bom aqui, ó. Olha aqui, ó. Carinho ou venha aí, quer ir, meu Deus. Vem, vem. 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 Só de Jaraguá do Sul aqui, prestigiando um boteco. E aí, tá gelada a cerveja? Com o servidor da página, acompanhamos as lives. Hoje estamos tomando a melhor cerveja do Toledo. Super gelada e a carne sem comentário. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter vindo prestigiar o boteco do mosquito. Valeu. Vem, vem aqui, ó. Vem, vem aqui, ó. Vem, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui tem quatro. Sola em Goiás, mandou a celebração especial pra você, mosquito. Vai, mano. Você tá entendendo, ó. Onde é, né? Matinhos. Matinhos. Guarapuava, Matinhos. Aqui, ó. O mosquito agora vai no litoral do Paraná, na praia, né? Quero aí Matinhos e Guaratu. Olha lá. Tá muito esperado. Olha a sã pia do Piu Piu. Os quilos do pessoal da Venezuela pediu pra você passar lá. Vem, vem. Pessoal, se vocês terem. Uma pessoa caminhar lá com a sã pia do Piu Piu, essa passinha é a música. É alegria, né, pessoal? A gente já colocou, né, eu acho que sim. Pessoal da Venezuela, vem pra cá, pessoal da Venezuela. Venezuela, beleza. Pessoal da Venezuela, vem. Opa! Tudo vai sentar, gente? Tudo bem, hein, vocês? Tá onde mesmo, né? Maripá, seja bem-vindo aqui, ó. Saudem, Maripá, vem pra estigiar a Boteca Mosquito hoje. Isso aí, ó. Maripá, onde tem acesso às orquídeas. Isso aí. Arranca do trator. É... O que mais, né, Mônica? Tá do peixe também, é isso mesmo. Eu falei com o Zezé do Carvalho Luciano, é só que nunca comeu um peixe tão bom, que nem comeu, é, lá em Maripá. É verdade. Foi bom final. Hoje não tem uma foto. Fica à vontade. Vamos lá. Vem aqui, ó. O Zezé Cascavel veio pra cá se divertir hoje, com o melhor aniversário no Boteca Mosquito. Olha, gente bonita, né? Porque ele tem que sair, né? Tá no Pai Milagro. Olha, gente bonita, né? Tem que sair, né? Daí, confere. Olha, aqui, ó. Aquele negócio, você é, Mosquito, mulherada, bonita e homem faceiro aqui. Tudo risado. E a cerveja é a mais gerada do sul do Brasil, aqui no Boteca Mosquito. Vem pra cá, pessoal. Pessoal de Brusca também com a gente aqui. Muito obrigado, pessoal de Paralto, pessoal de Jaguará do Sul. Tudo bem? Muito obrigado, não sei. Tudo bem? Moreira bonita, né? É, né, Mosquito? Loira bonita, é? Eu sempre falo, mulher, tem que ser loira, morena e ruiva. E o homem tem que ser mago, gordo e alegre. Felicidade, né, Mosquito? O homem tem que ser bom. Não adianta sair. Fica à vontade. Pois ou bem? É isso aí, pessoal. Vem pro Boteca Mosquito, a cerveja é a mais gelada, pessoal. E a melhor carne só do Brasil aqui. É, pessoal, mais uma vez aqui, ó. Eu quero mandar um forte abraço pra todos os pessoal de Santa Catarina, né? Pessoal, um abraço pra mim mesmo. E também, o Brasil do Sul, ó. Pessoal, Instituto de Vargas. Pessoal de Faropilha. Pessoal de Santa Maria. Porto Alegre, o DJ Gesso. É, DJ Gesso, um abraço pra mim. E também, eu tô sempre esquecendo, Sarandi. O nosso amigo lá, o Lucinho. O Lucinho, Sarandi. O Lucinho. Tem pessoal de Portão também, pessoal de Canoas, também que sempre vem pra cá também. Gente fina demais. Já são meus irmãos, na verdade. Pessoal de Portão lá, são noizados lá. Abraça, Lucinho. Tô quase ruim pra parar também, todos os outros. Pessoal de Gramado, mandou aquele abração especial, o Tito falou, cadê você aqui, o Tito? É. Só de Gramado, tá cobrando você lá? Ô, Gramado. Eu garanto, janeiro, fevereiro, tomando. Não, é bom, meu? É bom. Vou chegar lá. Vou estender, se não é que eu não me lembro. Vou pegar o manequim, por si. Não. E não, eu, 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 eu. E aí, eu, 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 eu. Aqui não tem uma preguiça. Aqui não tem uma vontade de trabalhar. Isso aí. Aqui não tem uma preguiça. Não, peraí, tá. Mais uma vez aqui, né? Bom dia, Jovem. E é, o senhor, não, estão passando até ali. Então, graças a Deus. Isso é só da hora mesmo, dele? Cascavel, né? É, pessoal, é cascavel também que a gente pensa hoje. Ó, já vou vir aí. Tá bem, meu Deus. Já vou vir aí. Pessoal, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vem pra cá, pessoal, conhecer o Boteco do Mosquito. A carne mais quente do sul do Brasil e mais gostosa. E a cerveja mais gelada. Exato. Com a mulherada mais bonita, né, Mosquito? É, olha isso, ó. Olha só, a carne boa, pessoal, hein? Olha só. Eu sei que tá aqui na região da Bocaná alguma coisa pra fazer hoje de tarde, pessoal. Vem se divertir com a juventura aqui hoje num Boteco do Mosquito. Olha só, a carne boa. Olha só, a carne boa. Olha só, a carne boa. Pessoal assistindo a live, mandou aquele abração especial, Mosquito. Olha, vai pra trás, gente, olha, olha só. Só firme, gente. Seria, não, fique à vontade. Vamos ver na live. Temos 260 pessoas agora, Mosquito. Obrigado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha só aqui, ó, pessoal. Pessoal, uma minha. Uma minha precoce. Olha a pretinha, ó. Olha aqui, ó. Olha só, ó. Olha, ó. Olha aqui, ó. Mais a parede orelha aqui, ó. O que? A pessoa tá perguntando. Você bebeu bastante hoje, certo? A gente me perguntou aqui, ó. Como é que você consegue ter tanta disposição assim? Tá tão animado, tão alegre hoje. Depois numa festa boa que nem de ontem. É uma energia. É uma energia que vem. Eu não sei da onde. Mas quem traz essa energia são as pessoas que vêm aqui me abraçar. Vem para, Mosquito. Eu fiz quatro mil quilômetros. A gente comeu a cair, hein? Então, ó. E aí, como é que você não vai criar energias? Você vai receber as pessoas. O Brasil inteiro aqui hoje, aqui na Boteca Piscina. Como é que você não vai? Entendeu? É uma energia que vem, não sei da onde. Entendeu? Realmente eu tô arrebentado. É gostoso, pessoal. É gostoso mesmo, hein? Pode levar esse que gosto, Marcelo. O Steffa, eu pedi você filmar depois. O pessoal de Jaraguá. O pessoal lá de Jaraguá tá acompanhando a live ao vivo. Mandou um abração especial, Mosquito. É a Jaraguá do Sul. O pessoal de Paris mandou aquela abração. Tamo junto, Mosquito. Obrigado. O pessoal de Paris vai embragar com uma carne boa aqui no Boteca, no Mosquito. Então, esse Natal foi muito bom. Gostito com a família. Passei um churrasco bom pra todo mundo. Sabe, tudo é gostoso, sabe? A família tem um lado, né? Assim, né? Tudo, né? Minha irmã, meu irmão, meu irmão, que mora em Estados Unidos. Nós estamos nos Estados Unidos. O marido dela tem um programa de uma rádio FM lá. É a Rádio Fortaleza, na Califórnia. O Santos me convidou lá pra fazer um programa de cinco horas lá. Na hora que eu vou pra Estados Unidos, consegui fazer um programa na rádio junto lá no Sul. Eu tenho muitos seguidores lá. O programa não é aí. É, é. Fica emocionado, né, Mosquito? É, é, é. É, é. Pessoal, vou dar um abraço, pessoal, de Bela Vista. É, Vila Bela, na verdade, Mato Grosso. Fica à vontade, pessoal. O Carlos, abração especial do Boteca do Mosquito. Pessoal de Jaguará, muito obrigado, pessoal. Vem pra cá, pessoal de Jaguará do Sul. Itabuna, acompanha na live ao vivo. Vem pra cá, Marcelo, pessoal da Bahia. Muito obrigado. Pessoal de Cuiabá, o Fernando de Cuiabá, monoclebração especial, Mosquito. Obrigado. Obrigado. Onde? Onde vai lá? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal de São Paulo, acompanha na live, monoclebração especial. São Miguel, pessoal lá em Rondona. Pessoal da Solitárias Mudanças, monoclebração especial pra você, Mosquito. Solitárias Mudanças. Ele tá de férias agora o Marcelo, Zé Mosquito. Um abraço, Mosquito. Que Deus abençoe você. Você é uma pessoa fantástica, uma pessoa. O pessoal adorbe. A pessoa é decente de ajudar as pessoas. E sempre tem gente de quilômetro. Ele fala, Mosquito. Eu também acompanho o Solitário. Marcelo, um abraço. Um abraço, uma pessoa, gente boa. Um abraço. Deus te abençoe. Tchau. Pessoal de Canozo, um abraço especial, Mosquito. Uma piqueiazinha aí, ó. Só no Pará também vem pra cá, pessoal de Bombinha, Santa Catarina. Ô, pessoal de Canozo, Rodrigo Forte, abraço. Mais um chouriço aqui, ó. Não, é. Vou drimar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que que você acha, pessoal? Eu vou bater o sal, ó. Sal aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui a qualidade dessa coceira aqui, ó. Isso aqui é o Mosquito que eu ofereço pra todos vocês que estão em casa aqui, ó. Nossa Senhora. Ó. Só veja aqui agora, quer ver? Aqui, ó. Vou colocar ele em pé aqui, ó. Quer ver, pessoal? Aqui, ó. 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 A melhor cortela do Sul Brasil aqui no Boteco do Mosquito. Vem pra cá, pessoal. Ó. Aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Ó. Três. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Essa pegou muita banha em cima. Oi. Vai lá. Virou a costela minha agora, Mosquito. Eu recebo a costela. Adeus, pessoal. É... Ceará, né? Ceará, não. Espírito Santo. Espírito Santo. É... É... Pessoal do Espírito Santo, aqui com a gente hoje. Abraço, Mosquito. Pessoal. É Rondônia. Cariquemes. Rondônia. Abraço, Mosquito. Vai firmar, que eu já venho. Cari, boa aqui no Boteco. Mosquito, pessoal. Vem pra cá, pessoal da Bahia. Pessoal de... São... Pessoal do Piauí, Terezinha. Lá em Piauí, pessoal. Muito obrigado. Senhoras, senhoras e senhores aqui o Felipe Falcão. Tudo bem? Sim, senhor Felipe. Tudo bem? Aí, ó. Composteque. Composteque. Agora também o Composteque do Mato Grosso. Aquela região lá. De novo, Motum. Um abraço, do Mosquito. É... É isso aqui, churrasca, Maróquia. Aqui é lá. Carreta o lugar de 43. Queremos um abração especial pro pessoal da paróquia. Meninos de Deus, um forte abraço. Pessoal da paróquia, menino de Deus. Aqueles doledros que... Um abraço, meu. Pessoal da comunidade deles, aí, ó. Um abraço pro Mosquito. Deus abençoe a todos vocês, aí, ó. Trabalharem aqui, ó. Vem pegar um churrasca aqui, ó. Vem comendo. Pessoal, a comunidade do Jardim Porto Alegre, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem com churrasca, capixada, aqui, ó. Eu quero mandar, de coração, né. Um abraço forte, né, ó. Pessoal de Toledo. Pra região, Assis. Pra Gatina. Pessoal aí. Marechal. Daipurante, ó. Santa Helena. Marechal. Um abraço, Mosquito. Pai, ó. Pode levar isso, ó. Pessoal de Ribeirão Preto, não. Queira abração especial pra você também, Mosquito. Abraço. Obrigado, gente. De coração. Pessoal, pessoal. Eu amo o ser humano. Eu sou muito família. Eu sou uma pessoa. Eu gosto da atenção pro ser humano. Ser humano. Pessoal de Cuiabá, mandou a celebração. Pessoal de Boston dos Estados Unidos, mandou a celebração também. Acompanhe na live. Estados Unidos, é. Abraço dos tipos dos Estados Unidos. É, o que vemos, Mosquito, tá lá nos estates. Os Estados Unidos. Mosquito vai entrar lá. É fazer a importagem, lógico. Fazer o visto. Ele vai lá pra cascavel, Mosquito? Aêêêê! Vocês são da ordem, né, ó. Cascavel. Cascavel. Só de cascavel com a gente. Cascavel. Ó. Ó, já vamos na mesa, já vamos tomar uma gelada, já vamos lá, entendeu? Olha aqui ó, olha aí então, o que que é um cupim cachado? Olha aqui ó, olha só a quarinada do cupim, pessoal. Cupimzinho desmanchando a picanha que é uma ovelha. Não, olha aqui que é um cupim, olha aqui ó pessoal, olha aqui ó, olha aqui ó. Nossa senhora. Cupim tem que ser assim ó, ó, olha assim. Picanha, cupim, gostaria da ovelha ó, ó. Pega a rola, leva lá no padrão, ó, corquinha aqui também. Esquieto, o pessoal de Jaguará do show, o Stephanie, já mandou um abração especial, está acompanhando a live, ela falou que o pai dela está aqui, aquele que trouxe ela na mesa. Vem cá. Vou mostrar o pai dela lá. O cara mandou uma foto, basta a Stephanie. É? É a filha? 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 Ela falou na live, é? Falou assim ó, o pai está lá. Eu queria estar aqui, mas temos que trabalhar. Isso aí, Stephanie. Ela vai vir. Beijo no mosquito. Abraço. Um abraço pro Tonho, que está no Espírito Santo. Ô Tonho. Na casa da minha irmã. É mesmo? Estou te acompanhando. Estou assistindo a live. Tonho está lá em Espírito Santo. Um abraço pro mosquito aí. Ele falou pra mim, eu estou assistindo a live, manda um abraço pra nós. Estamos aqui no Espírito Santo, está acompanhando o mosquito. Olha só que legal isso aí. Tua filha acompanhando. Minha filha, meu sogro. Teu cunhato, sogro, né? Gente, como é bom isso aí, né? Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Realizei o sonho. Conheceu o mosquito. Todo dia, toda semana eu falava com o mosquito. Tem que morar. Só que ele achou que o mosquito era um homem grande e forte, né? É, imagina. Musculoso. Musculoso. Musculoso, né? Bonito. Ganhou. É. É. Meu Deus. Foi muito brincar, né, pessoal? É. Isso. Agora tinha uma Celso. Celso. É. É. Eu não sei falar certo, Celso. Olha assim, ó. Aí você, pessoal, vem conhecer a Boteca dos Mosquitos, se divertir com a gente. Sou a melhor cara do Brasil aqui. Vamos, galera. Celso. Coloca a luz que eu estou com a festa. Não. É cheio de plominal ali, ó. É uma marreca. É uma marreca. É, uma marreca. Você vai. É. É plominal Jaraguá. Temos gente aqui, de Palhoça. As vezes você toca. Você vai lá. Jacuará, do sul. É Jaraguá. É. Exatamente, é lá. É, Joaçaba. Joaçaba, sim, não. É, Santa Catarina, pessoal do Rio Grande do Sul. É, é, é. Pessoal, eu vou falar com vocês. Vocês ficaram muito felizes. Esse dia atrás veio um casal do Rio de Janeiro. Eles fizeram um tour para Foz do Iguaçu para conhecer as cataratas, conhecer a Itaipu, Viva Nacional, conhecer também Paraguai e Argentina. E estava incluído o Boteco Mosquito, hein? Falava aí, também tem a opção principal do Boteco Mosquito. Sim, sim. Com turismo. Aí vieram para cá, falaram, mosquito, tudo onde a gente passou, para o lugar que mais gostamos foi aqui. Eita! E onde, Andoça? Era ele falar, o mosquito já pagou minhas luzes. Eu já me empolguei, já achei que era a última bolacha do sacote. É o melhor vivero da região. É o melhor, é o melhor. Boteco o quê? Boteco o mosquito. Agora eu vou sentar aqui. Vou sentar aqui. O sacote como dele. É isso aí. Agora eu vou pagar a cerveja, a cerveja, a cascabel, a limpeza. O cerveja falou antes, né? Bragantina. Bragantina. É, Bragantina aqui também, aqui, ó. Não tem coisa melhor, né? Só de uma pessoa que quer ver a vontade, pessoal. Muito obrigado a todos os acompanharem lá e o botar com o mosquito, ó. O Promenal. O Promenal tem aqui, ó. O pessoal aproveitando. Então, nós vamos ver. Tchau, Narcos. Ei, manda de mal, se veja lá. Faz um aqui também. Ó. Vai se dar uma volta, se chama aqui, ó. Ó. Pessoal, agora é ele aqui, ó. Sidney, que conhece. Ele vai apresentar as carnes. Sempre tá engraçado, né? Vamos lá mostrar um pouco das carnes, pessoal. Mostrar uma boa cerveja gelada aqui do Boteco do Mosquito. Vem pra cá, pessoal, tomar a cerveja mais gelada do Sul do Brasil, aqui, ó. Cervejinha especial demais, né, pessoal? Original. Boa de litrão. Cerveja mais gelada, ó. É. Cerveja mais gelada, amor. Cerveja trincando aqui no Boteco do Mosquito. Cerveja gelada, mulherada, bonita. E homem parceiro, vem Boteco do Mosquito. E hoje temos aquela música especial. Vivo, tchau, pessoal. Melhor carnes no Brasil, tchau. O irmão do Mosquito, do canto da carne perfeia, com a música boa. E hoje temos uma música boa. E hoje temos uma música boa. Veja, no Pequenininho, pessoal. Já vamos pra aí, a cerveja gelada. E aí, gente, como é que tá as carnes hoje? Só carne boa. Só um pouquinho das carnes. Você, pessoal, teve um cupim maravilhoso, tem um costela, tem aquela paletinha de ovelha. Só carne boa. E tem a pequenininha, tá aqui, ó, ganhando cor, já. Meu Deus, meu Deus. Top demais, né, pessoal? Queremos um abração especial pro Júnior. Fique à vontade na live, Júnior. Pessoal da LG, muito obrigado, pessoal. Meu Deus do céu. Capina. Capa do filé maravilhosa. É só carne boa aqui na boteca do Mosquito, pessoal. Melhor a carne só no Brasil, aqui, ó. Temos o rei da carne, o piscininho assando a carne. Ele já isso, é um rei aqui, ó. Desossa uma ovelha, desossa um porco. O Deus do céu, que bom pra desossar, né, PC? Ah, não caiu na mesa, mas... Ele caiu na mesa lá, espada de milagre. Faz essa carne bonita que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Petrini, você vê que que hora de manhã hoje é só o cupim? 5 da manhã. 5 da manhã, eu pedi na sala aquele cupimzinho que vocês estão vendo ali, ó, pessoal. Esse cupim macio, desmanchando. O carezinho já vai quase ir pronto. Vou bater ele e mandar pro salão. Melhor a carne do senhor no Brasil, aqui, na boteca do Mosquito. Ô, Márcio Alves, fique à vontade na live boteca do Mosquito. Vem se divertir com a gente, comer carne boa aqui, ó. Vamos fazer esse churrasco especial pra vocês. Senhoras e São Paulo, vem pra cá, pessoal de Guarulhos. A churrasquinha tá cheia, esperando vocês aqui, ó. Vem comer o melhor carne do senhor no Brasil. É, tomamos uns pelé aqui com a gente hoje. Muito obrigado, pessoal. Pessoal do Chapecó, vem conhecer a boteca do Mosquito. Muito obrigado, Márcio Junior, fique à vontade, pessoal. Tem o Márcio Souza e o Márcio Alves com a gente aqui, os fãs do Mosquito. Vem pra cá, e manda um abração pro pessoal de Grusque, pessoal de Marechal. Ô, RIP. É, poça do Brasil, não tem alguma gente. Muito obrigado, pessoal. Coraçãozinho, né, Mosquito? Ô, mas esse aí é sem osso e com osso tá onde? Não, não tem, vem cadeira, meu. De gaúcho. Jurecinho argentino, pessoal. Só bater o salzinho, top demais, hein, pessoal. Pessoal de Novo Hamburgo, vem pra cá, pessoal. Pessoal de Jaguará do Sul, muito obrigado. É Jaraguá do Sul, não é Jaguará. É Jaraguá. Forte abração, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. É, vem conhecer o Boteco, se divertir aqui. É chique demais, hein, pessoal. Pessoal de São Paulo, vem comer carne boa aqui no Boteco Mosquito, ó. É melzinho com bacon, com velhinha. E você vem cá com a costelinha, tem um copinho ali, ó, pessoal. Tem mais picanha e copinho aqui. É o xaraz hoje aqui, acompanha na live do Boteco do Mosquito. Carvalho com a costelinha, meu Deus do céu. O negócio é essa partezinha aqui, ó. Aquela melhor cara que tem. Nossa senhora, hein. Forte abraço, pessoal, de São Carlos. Acompanhe na live ao vivo lá em São Paulo. É o melhor cara do Sul no Brasil aqui pra vocês, especialmente Boteco Mosquito. Churice argentino, pessoal. Olha só que validade. Meu Deus do céu. É uma carne boa aqui, pessoal, de Pernambuco. Tamo junto. A Jurema lá em Pernambuco, acompanha na live do Boteco Mosquito. Fique à vontade. Que tal Mosquito, meu Deus do céu? Que tal Mosquito, onde tá? Tá bloqueado de parente, irmão, né, Mosquito? Pessoal de Los Angeles, né? Pastor Vitor tá aí, tua irmã Marlinho, com a Demar de Camboriú. E hoje nós estamos hoje com a mamãe, Erika, né? Que coisa boa, né, Mosquito? Isso é gratificante, né, pra nós que ficamos dois anos, né, Mosquito, nessa pandemia. Dois anos. Tô trancado dentro de casa, sabe, né, mas fazia parto também pra nós. Agora a pandemia foi embora. Ainda tem, né, tudo mais, já controlou tudo. E tomo aí, entra a família e não tem coisa melhor que você estar junto com a família, junto com os amigos. É verdade. Manda uma cervejinha gelada. Sabe, aproveitar a vida, né? Que a vida, eu sempre falo, que elas são uma passagem. Vamos aproveitar a vida, né? E, Mosquito, você que tem audiência, você tem audiência praticamente no mundo inteiro, né? Eu vejo as lives tuas aí. Como é que tá a tua programação pro final do ano? Como é que vai estar a tua programação pro final do ano? Pra já passar pra galera aí e tal, que tá assistindo nós? Pessoal, a gente vai fechar no dia 3, agora, no começo do ano, e vai retornar só no dia 17. Então, são 15 dias aí pra gente tirar uma folga. Périas merecidas, né, Mosquito? Pra viajar um pouco, sabe, tudo e tal. A gente não tem nada programado assim, mas é... O meu plano é ir aqui no litoral do Paraná e também em Santa Catarina e um pouquinho, de repente, visitar meus amigos lá no Rio Grande do Sul. E, em fevereiro, eu fiz uma conversa já que eu quero visitar lá em cima o Mato Grosso, Sorriso, Alta Floresta, Sapezal, entendeu? Eu quero ir lá pra Sapezal também. Ô, Sapezal, hein? E tudo, e assim por diante. A gente, durante o ano aí, sempre vai tirar uns 15, 20 dias, porque a gente não pode sair meio direto daqui, sabe? A gente tem que ir, né? O boteco aqui, sem o mosquito, não é o boteco do mosquito. Não é o boteco do mosquito. É verdade. Tem que estar aí, né, Mato? É. Isso aí, pessoal, só pra lembrar vocês que quarta-feira vamos abrir pra noite, janta na quinta-feira, almoço especial sexta-feira, sábado, dia normal, atendimento normal, pessoal. E domingo, atendimento normal também. Vem pro boteco do mosquito. É verdade. Vem pro boteco do mosquito. Hoje é um domingo, tá bastante parado, mas é por causa do feridão, né? Vem pro boteco do mosquito. Pessoal do Rio de Janeiro, vem pra cá, pessoal, na praia do Rio de Janeiro. Pessoal, o pessoal está aí, muito obrigado. Vem empregar com o seu boteco Casca Mel, né? Casca Mel, apresenta aqui na boteca Como é bom, né? As famílias vêm Casca Mel Tem tudo que é lugar desse país Casca Mel Vamos limpar o problema Isso! É! É! Ó, marca aí depois Tem que nós compartilhar também Vamos lá, não dá nada Aqui assim, sabe? Tem que ajudar o outro, né? Ó, vem aqui, ó O solitário lá Compartilha aí, pessoal Agora eu vou fraco hoje, né? Porque eu vou fraco, né? Apesar não tá se descansando hoje, né, mosquito? Apesar não tá adereçado, né? O mosquito também encheu o caneco, ó E agora, turma E amanhã falou, vai, vai Então não vai um pouco Isso não tem limite, hein? Vamo chegar lá, mamãe Vai lá Vai lá Pra terminar bem a live, mosquito Vou mostrar aquela carne ou cerveja O que você quer mostrar pra terminar a live? Vem hoje É quieto Hoje vai terminar a live Que carne que você quer mostrar? Carne ou cerveja? Vamo mostrar a cerveja É, a cerveja gelada hoje, pessoal É, a cerveja gelada hoje, ó É, a cerveja gelada hoje, ó É, a cerveja gelada hoje, ó É o camis 10, é o pelé de Churrasca, é o mosquito Menos 6 graus negativo pessoal, cerveza geladinha pessoal. Pessoal, olha aqui. A canela de pedreira. Vamos abrir. 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 Que coisa boa. Vamos abrir. Pegado a cima. Pegado! Pegado? Pegado! Pegado? Pegado! 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 Cheguei a me mônda do tailing. Falei assim. Falei que quero ser, essa. Falei que você vem esta aqui. É o mosquito Realmente a lenda O Pelé de Churrasco, o mosquito Pessoal Abraço a todos Mais uma vez aí Eu queria dizer pra todos vocês, eu amo vocês Brasil inteiro, sempre na live No Potec Mosquito Vem nesse nosso trabalho, que é um trabalho simples Mas é com amor, com alegria É com vontade, que é um braço de trabalho Pessoal Nós vamos estar juntos de novo na quarta-feira agora E no final do ano Eu quero fazer uma live especial Uma virada Desejar pra vocês aí Feliz 2022 Com esperança, com saúde Porque nós sofremos Nós sofremos praticamente 3 anos Nós sofremos muito todo mundo Nós não podemos deixar Passar em banco agora Que passou essa pandemia Não tá passando Entendeu? É tudo pra Desejar pra vocês Também utilizando Salve Forte abraço Deus abençoe a todos vocês Valeu